Olá, bem-vindo a nossa última aula desta segunda trilha com foco em você. Obviamente que o ambiente físico tem seu horário de funcionamento, a necessidade da disponibilidade dos funcionários, toda a organização e etc. E novamente, você deve estar com aquele pensamento, aonde eu, vendedor, entro nisso tudo? O especialista dos veículos é você. E mais do que isso, o especialista dos clientes também é você. Quem atende e entende o que o cliente deseja saber quando entra na loja é você. Entre os tantos itens, o que e como colocar no campo de observações, chamando a atenção para os detalhes mais certeiros ao internauta, é você. O que melhor explorar no momento das publicações das fotos é você. Seja proativo, contribua. Fora que um site sempre atualizado é uma ótima forma de consulta segura e eficiente no seu cotidiano, não é mesmo? No próximo curso, vamos justamente detalhar o tema estoque. E aí